Oi gente, tudo bem? Eu sempre falo muito aqui sobre seguir o coração, seguir a intuição e muita gente me pergunta como fazer isso, né? Como seguir a intuição, o coração? Então, eu recebi muitas perguntas lá no Instagram também sobre isso então eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso pra gente conversar mais e se surgirem mais perguntas, vocês deixam aqui nos comentários mas vamos lá Então, como seguir a sua intuição? Como ouvir a sua intuição? Eu não sei te dizer exatamente porque a intuição, ela é um sentimento não tem palavras humanas que, na minha opinião, eu já li muitas coisas sobre o que é intuição e como seguir a intuição e, na minha opinião, não existem palavras humanas que descrevem exatamente o que é intuição mas eu acho que o que se aproxima mais disso é uma definição que eu criei e é como se fosse um download de uma certeza do além então, tipo assim, de repente você tem um sentimento sobre uma coisa e você tem certeza daquilo você sabe que é aquele caminho que você deve seguir é um impulso, talvez nenhuma dessas palavras define exatamente o que é porque é um sentimento, é uma coisa que nossas palavras, nosso vocabulário não consegue definir mas se você começar a silenciar começar a se observar a desacelerar meditar meditar ajuda muito você vai começar a observar essa voz dentro de você você vai começar a observar que existe esse sentimento dentro de você e ele te diz exatamente o que fazer em todas as ocasiões da sua vida mas, tem uma outra forma de a gente seguir nosso coração que é um pouco mais racional assim, é uma maneira, talvez, de você se conectar racionalmente com a sua intuição, não sei, talvez um caminho racional pra chegar num lugar irracional que eu uso de vez em quando que é você sempre se perguntar se você tá no caminho do amor ou se você tá no caminho do medo porque no mundo só existem, na vida, só existem dois caminhos o caminho do amor e o caminho do medo muita gente acha que o contrário de amor é ódio mas o contrário de amor é o medo e... bom, a gente tem sempre duas escolhas que é seguir o caminho do amor que é o caminho do coração que é seguir o nosso coração e... ou, né seguir o caminho do medo e aí você pensa na situação em que você tem que fazer uma escolha e você pensa bom, nessa situação se eu fizer isso eu vou estar fazendo isso por medo ou vou estar fazendo isso por amor e é bom lembrar também que existem várias vertentes do medo assim, o medo ele se divide em várias formas ele se manifesta de várias formas diferentes então, por exemplo, o medo se manifesta através do controle e o que é o controle, né? o controle é você tentar controlar mesmo a vida e achar, né, que você tem controle de alguma coisa quando, por exemplo, você cria ideais na sua cabeça expectativas na sua cabeça de coisas que você quer que aconteça quando elas não acontecem daquele jeito você fica frustrado então, você está tentando controlar as situações, né? isso é o controle e o controle ele vem do medo porque ele vem do medo de você não querer viver outras coisas além daquelas que você idealizou na sua cabeça é o medo de alguma coisa ruim acontecer e aí você quer controlar as situações pra que nada ruim aconteça só que as coisas são ruins na nossa perspectiva tipo não existe bom ou ruim certo ou errado é ruim o conceito ruim e bom a gente é que cria de acordo com as nossas experiências que a gente viveu na vida mas se a gente é muito fácil de trocar essa lente, sabe? se a gente começa a tirar esse véu do ruim e do bom tirar esse véu da dualidade da nossa vida a gente começa a perceber que tudo é perfeito tudo é perfeito exatamente como é e tipo, não adianta a gente querer ficar controlando tudo porque o universo vai colocar nas nossas vidas exatamente aquilo que a gente precisa experienciar, exatamente aquilo que a gente precisa viver então se você está vivendo uma experiência que você considera ruim tenta olhar pra ela com outros olhos o que é que essa experiência está te trazendo o que o universo está querendo te mostrar com isso e transcende essa experiência porque quando a gente nega a experiência, quando a gente não quer viver e fica reprimindo aquilo tipo, ah, eu não quero viver isso, isso é muito ruim, isso é muito negativo, eu não quero, eu não quero viver isso, eu não quero porque o universo vai colocar aquilo pra gente essa situação pode até passar, a gente pode até passar pela situação, mas o universo vai colocar aquilo na nossa vida de outra forma pra que a gente possa transcender o nosso objetivo é evoluir pra evoluir a gente tem que transcender os desafios que vêm na nossa vida, né a gente tem que transcender o que nos limita então o universo vai colocar isso na tua vida de novo até você olhar pra isso com outros olhos, até você começar a ser guiado pelo amor e não pelo medo e como que eu faço pra transcender, então, né tipo, por exemplo quando eu comecei a amamentar Gaia eu tive um dos maiores desafios da minha vida, né que foi sentir muita, muita dor e ter que amamentar ela e eu ficava pensando em mil maneiras de negar essa experiência, né ficava pensando, ah, se eu desse uma madeira eu não teria esse problema se eu fizesse tal coisa eu não teria esse problema mas dentro de mim eu sabia que esse não era o caminho que meu coração tava me pedindo, sabe eu sabia que o caminho do amor era eu amamentar ela e ser forte, né, pra superar esse desafio coragem, coragem é o quê? coragem é ação através do coração então quando você tem coragem e força pra enfrentar os desafios na sua vida você tá agindo a partir do coração, né eu pensei comigo, não, eu não vou negar essa experiência eu quero transcender isso e eu senti naquela época eu adoro falar isso naquela época mas é tipo, dois meses atrás que que isso era o universo me dando uma oportunidade de dissolver o meu ego, sabe de transcender o meu ego e fazer algo além do meu eu então eu tive que deixar o meu eu de lado, né o eu estou com dor o eu preciso descansar pra me doar 100% pra aquele ser então eu senti que realmente era um passo a mais que eu tava dando pra transcender esse ego, né pra pensar além do eu e eu precisei de coragem pra seguir pelo caminho do amor eu precisei acessar essa ação através do coração e se eu fosse agir pelo medo pelo medo de piorar cada vez mais a minha dor pelo medo de eu não conseguir controlar quanto de dor eu ia sentir ou o que ia acontecer na próxima mamada ou o que ia acontecer no dia seguinte se eu fosse seguir por esse caminho eu teria escolhido coisas que não são nem boas nem ruins veja bem quando eu falo eu teria escolhido o caminho do medo em comprar uma mamadeira por exemplo eu não tô dizendo que comprar uma mamadeira é bom ou ruim eu não tô dizendo que um bebê tomar uma mamadeira é bom ou ruim eu tô dizendo que no meu caso essa seria uma escolha feita baseada no medo então assim todas as situações elas podem ser baseadas no medo ou no amor você tem que analisar não existe uma verdade absoluta tipo ah, isso é medo isso é amor não pra cada pessoa e pra cada situação vai ser diferente por exemplo eu posso escolher me exercitar hoje porque eu estou com medo de adoecer e eu posso escolher me exercitar hoje porque eu amo meu corpo entende? são duas escolhas uma baseada no medo e uma baseada no amor só que a situação é exatamente a mesma é então assim você escolhe você tem o poder de escolher criar a sua realidade baseada no amor e escolher os sentimentos que você vai vibrar escolher a frequência que você vai vibrar então se você fica vibrando no medo fazendo tomando todas as decisões da sua vida pelo medo por exemplo condicionar as coisas criar condição pras coisas tipo ah eu só vou ser feliz quando eu tiver isso eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo ou quando eu fizer isso ou quando eu fizer aquilo você está seguindo o caminho do medo ou então eu só posso por exemplo o seu coração está te pedindo muito pra fazer uma coisa aí você pensa fica lá no mental no racional vibrando no medo não eu só posso fazer isso depois que eu fazer tal coisa porque é pra minha segurança é porque eu estou com medo então esse é você seguir o caminho do medo esse apego a segurança que a gente tem é muito resultado do medo né tipo essa coisa da gente querer fazer as coisas com essa falsa né segurança com essa essa segurança ilusória mesmo tipo eu preciso ter um emprego fixo eu não estou dizendo que ter um emprego fixo é errado eu estou dizendo que isso não te traz segurança é uma falsa é uma ilusão de segurança uma segurança ilusória e é uma segurança tipo se você está fazendo isso porque você tem medo de ficar sem dinheiro você está seguindo o caminho do medo agora se você tem esse emprego fixo porque você ama esse emprego fixo você está seguindo o caminho do amor entende o problema não é a situação é a forma pela qual você escolhe fazer aquilo é o motivo é o que te motiva é e então prestem atenção nisso controle condicionamento negar a experiência é essa essa busca por uma segurança que não existe tudo isso vem do medo e a gente faz isso constantemente o tempo todo até eu que já estou super consciente disso me pego muitas vezes ainda caindo sabe nesse mesmo padrão de escolha e eu acho que a gente está num momento planetário a gente está passando por essa transição muito intensa que é a hora a hora é agora da gente mudar a nossa vibração mudar a nossa frequência começar a vibrar no amor vibrar de acordo com essa nova era que está que está aí já e não cabe mais vibrar no medo não cabe mais se nós estamos aqui é porque a gente tem uma missão e a nossa missão é com certeza no caminho do amor então eu convido vocês a prestarem mais atenção nisso na vida de vocês e se vocês ainda não tiverem esse feeling do que é a intuição esse sentimento não conseguirem reconhecer a intuição de vocês comecem pelo racional mesmo vão raciocinando assim porque prestem atenção também na diferença entre mente e intuição o sentimento ele não passa por aqui ele não passa pela cabeça às vezes a minha intuição me pede para eu fazer coisas que a minha mente pira minha mente fica tipo não mas isso é totalmente surreal por exemplo vir para cá vir aqui morar em Florianópolis e alugar três casas diferentes sendo que um bebê ia nascer no meio desse caminho aí tipo se eu fosse escutar minha mente racional ela dizia você está louca como você vai saber qual casa que seu bebê vai nascer você vai passar por três casas isso vai ser super cansativo com o recém-nascido e tal minha mente argumentou muito comigo muito mas a minha intuição dizia muito forte que era isso que eu tinha que fazer e foi perfeito foi perfeito se eu pudesse descrever para vocês o quão perfeito foi eu acho que eu demoraria tipo uns três dias porque cada mínimo detalhe cada parece que foi tipo um plano divino perfeito e na realidade foi porque quando a gente ouve a nossa intuição para a gente seguir ela é tudo não tem como dar errado mesmo quando você acha que deu errado na realidade não deu errado era porque era para você viver aquilo exatamente como aquilo é então não neguem a experiência que vocês estão vivendo não busquem reprimir o que vocês estão vivendo assim a gente sempre não confunda a gente sempre pode melhorar a gente sempre pode querer mudar alguma coisa que a gente sente que pode ser melhor mas a partir de um lugar de aceitação e a partir de um lugar de a partir das escolhas através do amor mesmo você primeiro precisa aceitar a situação que você está vivendo e parar de negar e reprimir ela para depois querer melhorar o que você está vivendo entende o que eu estou dizendo não sei se eu estou sendo muito clara mas se vocês tiverem dúvidas é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir e se eu não conseguir responder aqui eu vou fazendo vídeos e vídeos e vídeos para responder vocês uma hora a gente tira todas as dúvidas mas enfim pensem sobre isso que eu disse e ver se ressoa com o coração de vocês porque também é muito importante dizer que a minha verdade também não é a verdade absoluta eu só falo aqui a minha experiência e as coisas que eu vivencio então sempre busquem a verdade no coração de vocês a verdade de vocês é isso gente eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu falei eu espero que eu tenha sido clara e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau